M-Kids Olá Mia! É impressão minha, ou você está pegando todos os potes de geleia dessa máquina? Eu sabia! Que delícia! O que você acha de te ajudarmos com os sabores de geleias para as torradas? Ótimo, vamos lá! Acerte o sabor da geleia que a Mia escolheu passar nas torradas. Você está pronto? Então, vamos começar! Qual é o sabor da geleia escolhida pela Mia? Uva, banana ou framboesa? Isso mesmo! O sabor escolhido foi uva. Qual é o sabor da geleia? Pera, morango ou limão? Acertou! O sabor escolhido foi morango. Qual é o sabor da geleia? Laranja, morango ou manga? Bom trabalho! O sabor escolhido foi laranja. Qual é o sabor da geleia? Banana, abacaxi ou framboesa? O sabor escolhido foi abacaxi. O sabor escolhido foi abacaxi. Qual é o sabor da geleia? Laranja, cereja ou mirtilo? Bom trabalho! O sabor escolhido foi mirtilo. Qual é o sabor da geleia? Limão, pera ou cereja? Parabéns! O sabor escolhido foi cereja. Eu não sei vocês, mas esse jogo me deu fome. Vou lá preparar um lanchinho pra mim. Até a próxima, Mia! Vejo vocês em breve. Tchau! M-Kids! Se inscreve no nosso canal! Tchau!